E aí pessoal, aqui é o Giovanni falando, estou trazendo o Fortnite da temporada 8, o vídeo da skin da lutadora, coelhinha, o especial de Páscoa, se você não é inscrito no canal, se inscreve ali, deixa o like para valorizar o serviço aqui no canal, compartilhe com todos os seus amigos e deixa o vídeo rolar, já está rolando. Eu sou a heroína de cabelos roxos do Fortnite com meu pulso heróico. E ficou tudo cagado, quer dizer, a proporção aí, proporção, meu Deus, aí ó, você não está bonito velho, deixa eu ver aqui. O que está acontecendo com nós? Só estou vendo você. Deixa eu ver o que nós conseguimos fazer. Sim. Geralmente eu caio em uma máquina lá que toda hora é lendária, mas às vezes aparece azul, então eu ia ficar até de boa às vezes. Bem assim. Nossa, estou muito alto, estou com o problema de ficar abrindo, mas eu estou muito alto. Não estou vendo ninguém. Tem alguns lá na aldeia alegre. A aldeia tem na cidade. Sim. Mas aqui, mas aqui não tem nada, por enquanto. Melhor que nada, né? Melhor que nada. Vamos ver se tem uma arma. Poderia que é um default para ajudar nós? Poderia. Poderia. Sim. Quer dizer, eu tenho uma arma. O que ele está pegando? Eu estou de acaso aqui... Cadê ele? Olha aí! Olha aí, cara! Olha, derrubei! Derrubei o avião dele. Matei! Matou ele de caneta! Nossa! O outro, foquei também O amigo deita a miada Tá de sacaneta com essa arma Matei Boa moleque, eu sei que se faz rapaz Vamos É pro play mesmo esse bicho, não é possível E foram 4 pontos né Eu achei É que eu matei 3, você matou 1 Mesmo, só 1 tiro Matei, deu roubei Boa Boa Já recuperou os pontos Melhor que nada Melhor isso Neto, tem mais alguém É Mata, derrubei, desça, desça, desça Só pra ele ver ali pro Cabral Ah, me trancou Ah, me trancou Ele vai te assistir talvez Nossa, morreu Boa 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 Vai Vamos lá Vamos lá Matei Nossa, já foi Já foi Já foi Já foi fácil Tentando atirar nele ali de digo, você já matou ai carai morre cara tomou 90, foca ele, peça nele vamos lá, bora indo tirou 60, matei ó, menos 64, ta sem shield, ta na vida tirei 31 da vida se nós falarem, nós conseguimos matar ele nossa filha eu to indo bora bora só vai com deus agora tem que cuidar de cima da montanha vem aqui ó, tem um cara ta sigilando ele nossa a minha é muito minha desce aqui, desce aqui rápido boa moleque deixa eu fechar aqui ó, vem 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 aqui pra cima deixa eu pegar esse aqui ó o homem bem ta vindo ai meu deus ai cara o que ta fazendo ai ai 10 segundos, 9, 8 7, 6, 7, 8 carai meu deus do céu vamos lá pegar o canhão e subir eu tenho asa delta não eu tenho asa delta aqui então corre então isso ai é feliz ai meu deus mata amigo dele né vai derrubar derrubei ei não desçava só tem mesmo esses três ai aaaaai mano subiu um carqui matai amigo dele na fica vai derrubar aqui é vocês e nós três mata o amigo dele matei Tem bala de escar, tem bala de escar Destruiu um Ele tá aqui em baixo Ele tá me arrendo Mabeu Caminhado Matei Ah, eu ia matar ele Eu tirei 95 dele Matei Eu tirei 95 dele Tem uma pão final Pega pão, pega pão Caralho, mas ele aqui, tá meado Eu deitei dois É, eu deitei dois Tá curando, tá curando Tá curando é? Não, tá Tava Tava Nossa Cadê? Nossa, ele tava se curando Não tava mais Já achei Tá aqui comigo Tá aí embaixo Tá aí dentro Caminhado Caminhado Matei Não, os dois são no pão, os dois são no pão Nunca sei nada Unséis E aí Música Música Estamos no pão Meu Deus, eles são no pão mesmo Cadê o teu cartão? Why don't you put it in here Nossa Isso é são no pão mesmo Acho que um fica o deito e um perdido, o que fazia? Aham É, tem o mapa do tesouro Sim Vamos ver aqui Nossa, matei ainda Cuidado, matei Ah, eu ia matar ela velho, porra Tem um cara atrás, tem um cara atrás comigo Nossa Cadê? Deixa entrar, deixa entrar Ele tá aqui embaixo Ai, cacuta Nossa Ai, ai, que isso? Nossa, o chiquetinho indo pra safe velho Nossa, eu ia conseguir Matei Se você não tá inscrito no canal, se inscreve ali Deixa o like pra eu valorizar o serviço aqui no canal Compartilhe com todos os seus amigos Deixa o sininho ativado Muito obrigado por tudo Tudo de melhor sempre Aqui é Giovanni falando Nós nos encontramos nos próximos vídeos Aqui no canal E até a próxima Valeu e fui Meu Meu, essa música tá muito top velho Pra ganhar uma vitória royale velho Que isso velho Meu Deus Tô até com esse ritmo Tá me fazendo dançar Nas tudo na sincronia Da vitória Com estilo Com estilo